O que o maestro está tramando é ruim, o contínuo espaço-tempo é ruim. Se ele tiver um jeito de viajar no tempo, o jeito é pensar positivo e boa sorte. A Morales diz que logo vai ter um pico na radiação de Tachyon. O ponto de origem está em algum lugar próximo, provavelmente onde está o maestro. Fiquem de olho, pessoal. Eles nem vão saber. Pegou eles. Atenção! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Estamos a salvo. Continuem procurando o Maestro. Ele está aqui em algum lugar. Avengers. Finalmente vocês chegaram. Sim. Somos realmente insistentes por não mexer com a linha do tempo. Como eu imaginava. Sua hipocrisia não tem limites. Tchau. Tchau. Não, não, não! Aparentemente, esse foi o último. Eu não acho que preservar a linha do tempo nos torne hipócritas. A preservação também é meu objetivo. Só não concordamos no que seja a preservação. Mais problemas. Acabem com eles! Vamos seguir a regra. Dificuldades aqui! Capitão! Prontinho! Eu estou com problemas aqui! Prontinho! 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 Vamos lá! Sucatas do Futuro Promete a desolação que o cerca, Barton. Eu vou salvar você de tudo. Escrevendo a história? Você sabe muito bem como isso é arriscado. A Mônica falhou. Eu não falharei. Atenção! Faz capangas. Vocês sabem o que fazer. Atenção! Beleza! Abaixem-se! Não vamos ser parados! Nós fazemos nosso próprio destino! Isso com certeza não parece destino, Maestro! Vamos lá! Uh! Trocamos! Essa é a tempestade que a Morales falou. Maestro, aqui vamos nós! Outro grupo derrubado. O Maestro deve estar por perto. De acordo com essa transmissão, o Maestro deve estar ali na frente. Bom, lá vai! Por um botão, o rox ao lado, Maestro! No roxo, tadê vai rar. Com licença. Cavorita, o Maestro está juntando Cavorita. Um pequeno passo em direção a um futuro melhor. Eu vou ter sucesso onde Monica Rapatini falhou. Você tem outra ponte temporal escondida em algum lugar? Avengers, vamos conseguir! Não! Não! O que é isso? 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 O que é isso?